Música Olha que a gente tá aqui, o Angra pessoal, que beleza, tudo bem, boa noite gente, bem vindos ao Pulso O Angra em junho fará uma turnê pela Europa, aliás já estamos fazendo, já estamos no meio de uma turnê, não é? A primeira turnê a gente começou no ano passado, em setembro, já percorremos a Europa, já fomos pro Japão, Austrália, Taiwan E a turnê desse disco aqui, o Temple of Shadows, olha só que beleza, isso saiu em setembro, como é que iam os frutos do Temple of Shadows? Bom, esse disco, a gente teve uma super alegria assim, depois que a gente lançou, a crítica especializada, adorou o disco A gente teve grandes notas, né, em todas as revistas da Europa, e tivemos a felicidade de receber o prêmio de melhor disco do ano pela Burn Que é a mais importante revista de rock do mundo, né, lá do Japão Então é um disco que também aqui no Brasil a gente ganhou todos os prêmios possíveis de melhor banda, melhor capa, melhor disco, todos os lugares Então a gente tá super feliz, mano Tem uma sorte pro pessoal do MTV Social Clube, quem for associado do clube, pode tentar ir com o Angra nessa turnê internacional que eles estão promovendo aí Os interessados têm que entrar lá no hot site, né, no site da MTV, e enviar um currículo, cara, enviar um currículo e responder a seguinte pergunta Por que você merece ser o correspondente do MTV Social Clube na turnê do Angra na Europa? O processo vai até dia 25 de maio, então corre, porque o tempo tá acabando E a turnê como é? Começa na Suécia e vai pra onde? É isso mesmo? Na realidade a gente vai fazer três shows na Itália com o Dream Theater E depois a gente tem um festival na Espanha, que vai rolar também São mais cidadas na Europa, vão ser sete dias aí que o associado vai ter chance de estar lá com a gente Pô, genial, legal isso Vamos aguentar um pirraio lá com vocês, pra cima e pra baixo? Tamo aí, tamo aí E ainda de quebra vai conhecer os caras do Dream Theater, né, porque quem gosta do Angra também curte muito essa banda do Dream Theater Então vai tocar junto, é bem legal pra quem ganhar E shows no Brasil, por enquanto? A gente tá fazendo agora o interior de São Paulo, mas a gente já fez as grandes capitais no ano passado Antes de ter ido pra Europa e pro Japão Voltamos pra Europa, a gente vai fazer uns festivais do Nordeste em Julho E depois a gente vai pros Estados Unidos, Canadá e América Central e outros países da América Latina Até o final do ano tem show marcado direto Obrigado, Angra, esse é o Angra, senhoras e senhores, todo mundo pede a presença de vocês aqui no Vendor do Pulso Tá aqui o Angra, obrigado, boa sorte Valeu galera, obrigado Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri